Saúde Vencendo o câncer Dr. Maluf Olá, hoje eu vou falar sobre um importante assunto o câncer de cabeça e pescoço avançado esse é um tumor muito comum no nosso país infelizmente uma boa parte dos casos se a presença com doença localmente avançada cujas chances de recorrência são muito altas esse tumor de cabeça e pescoço ele é ligado na maioria das vezes ao tabaco, ao álcool e em algumas circunstâncias a infecção por HPV particularmente os tumores de orofaringe um estudo importante avaliou o papel de um novo imunoterápico chamado Pembrolizumab essa droga ela tem a capacidade de inibir o efeito inibitório que o tumor causa no linfócito a célula de defesa no organismo portanto ela consegue destravar o linfócito para um ataque mais eficaz contra o tumor um estudo envolvendo 495 pacientes com câncer de cabeça e pescoço avançado e que já havia falhado o primeiro tratamento quimioterápico com platina avaliou então o papel de Pembrolizumab esse novo imunoterápico em comparação com outras drogas mais antigas seja uma droga chamada o metrexate uma droga chamada o taxano ou até uma droga chamada o cetuximab o que esse importante estudo demonstrou é que na comparação desse novo imunoterápico versus quimioterapia que pacientes tiveram uma melhor taxa de sobrevida e também menos efeitos colaterais em relação à quimioterapia portanto Pembrolizumab como um outro imunoterápico também chamado Nivolumab são uma das duas opções para pacientes com câncer de cabeça e pescoço seja da cavidade oral da laringe da hipofaringe ou da orofaringe que são metastáticos ou recorrentes e que já falharam o primeiro tratamento quimioterápico é uma boa notícia porque representa um claro avanço na melhoria dos resultados para essa população de pacientes nós somos o Instituto Vencer o Câncer estamos juntos com você nessa luta acesse o nosso site vencerocâncer.org.br Saúde Vencendo o Câncer Doutor Maluf